Música Não vai se levantar, não fica tranquilo Aqui é o do outro que já estava assim Já estava no processo de levantar A gente estava no processo de levantar A gente estava no processo de levantar Música A Lígia Breves Caminhou? Ah, tá bom Isso São só Terças e quartas, vão ser só quatro Ah Ah, entendi Tá bom Obrigada Até mais, tchau tchau Aquele negócio preto Eu pensei em já começar a tirar ele Pra ver, né Ele pode testar, não precisa ficar muito doixo Na hora que eu começo a comemorar Eu me desfio, assim Eu também vou te voltar Música 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 Música